Esta colisão envolvendo um Gol e um Honda Civic aconteceu no início da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos, entre as ruas Guarani e Ibiporã, área central de Pato Branco. Embora o impacto ter sido grande entre os veículos, ninguém se feriu, não sendo necessário acionamento de socorro médico, somente danos materiais registrados.